Tem muita coisa pra gente fazer no programa de hoje, tá? A gente tem áudio que chega aqui da nossa audiência, a gente tem aqui comentários, e-mails. A realidade é que tem muita coisa que chegou, porque a gente ficou vagabundo de ano durante um mês. Nós vamos pedir comida. A gente sempre quis fazer uma coisa, que é pedir comida ao vivo pra alguma empresa que queira mandar comida pra nós. Porque o Badin tá com fome. Tu tá com fome, Arthur? Tô. Eu tô com fome também. Ah, nós temos músicos, e músicos tá sempre com fome. Então... Ainda mais os nossos. Bota ali, Barreto, pra gente tomar uma olhada nos nossos músicos. E eles estão bem magrinhos. Olha ali, os músicos, ó. A anorexia pegou. Olha lá, ali. O Mabel, o Mabel, ele tem o IMC do Fusca. E o outro... E o meu gaitero aqui, ó. E o pianista da Kombi. Mostra o outro aí. Ali, 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 os dois músicos. Ótimos músicos. Inclusive, dá uma palhinha de uma que vocês ensaiaram pra gente aí, pessoal. Por favor, vamo lá. Assim, livre Quero ver É isso aí, é isso aí É isso aí, a gente tem músicos no estúdio Olha ali, olha aqui o Croma pegando aqui também Olha lá o Croma nas latas, nas lâmpadas Olha ali Pegando em tudo, hein Que delícia Imagina o orgulho do pessoal do Pô, cara Vendo o cenário, sendo reutilizado Galera, olha só Galera, obrigado Não podiam inovar, né Não foi lá no, falando agora Não foi lá, não fosse no Pretinho Já foi alguma vez no Pretinho, imagina Não, nunca convidaram Ué, não Claro que não A Patotinha não convida o pobre bicho do interior Ah, não fala É que daí tu já ultrapassou É verdade, cara É verdade É verdade, cara É verdade Olha aí Os caras faziam o show lá, cara Faziam o show aqui Vamos falar de um assunto leve E os áudios, Arthur Cara, a melhor coisa que aconteceu na minha vida Melhor coisa Melhor coisa Existe uma regra da comédia que fala assim Uma regra da comédia que fala Tudo que é ruim de viver é bom de contar Puta, cara Que presente que eles me deram Eles não acreditam, cara Que presente Porque aí me liga o Alcemar Falou, pá A gente se encontra num churrasco, na verdade Encontramos num churrasco E aí ele olhou pra mim e falou assim Pá, mas tu tá mal Tu tá fudido Tu tá fudido Tá na merda Tu tá mal Tu parece um bosta Tu tá triste Tu tá no fundo do poço Tu tá fudido Parece catau de mendigo Vamos fazer um troço junto Vamos fazer um troço junto E aí tá aqui Quatro anos depois Quatro anos já de caixa preta Quatro anos Indo pro quinto ano, né Indo pro quinto ano 2019 nós começamos Em dezembro de 2024 Vamos fazer cinco anos aqui Ô, careca Se tu ficar falando aí Vai pegar tudo, tá? Só vou te dizer isso Careca, tá aberto o teu canal O tempo todo Então tu fica com o teu fone esperto Que tá sendo capturado a todo momento Mas eu sei que tu é uma pessoa bem controlada Sempre Ô, Marcos Nós vamos ter um código Quando tu aparecer na tela Eu falo Show Tá? Então, peraí Deixa eu dar um código Só um pouquinho Tá, beleza Aí vamos indo Show Tá aparecendo Show Fechou É isso aí É nóis É nóis É nóis